O que é um agradecimento especial à empresa da Asperte Global, da pessoa que é uma nova colega que é presente, para realizar este evento na estação e para estarem através de um dois pequeno diferentes ensaios. Obrigado pela Secretaria de Valerias e por aqui. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Manduela Cudeif, sou responsável de a Asperte Global e venho até hoje falar-vos um bocadinho do que é que o caminho temos de percorrer, o caminho temos de percorrer e os desafios que temos de encontrar, e isso vem partilhar com o curso. Estes micro-organismos, tal como aqueles que existem no nosso intestino e que condicionam em grande parte a nossa saúde e o nosso orçamento, vão ser importantíssimos para o desenvolvimento desta planta, para a relação desta planta com a sua fase de crescimento e com as outras plantas. E aí Estes micro-organismos, tal como a sua fase de crescimento e com a sua fase de crescimento e com a sua fase de crescimento. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal